Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 13 de dezembro, e este é o Morning Call do Safra. O Ibovespa conseguiu mais uma firme alta no último pregão, acumulando ganhos de 2,6% na semana passada. O índice brasileiro acompanhou o movimento positivo no exterior, com a redução da cautela dos investidores anti-avariante Ômicron. Nos Estados Unidos, o S&P 500 obteve valorização semanal de quase 4%, renovando seu recorde histórico de pontuação. Outro destaque foi o mercado de petróleo. O barril do Brent, referência global da commodity, interrompeu uma sequência de seis semanas de baixa, voltando a negociar ao nível de US$ 75. Na frente de indicadores, a inflação foi o tema principal da sexta-feira. Aqui no Brasil, o IPCA subiu 0,95% em novembro. Mais uma vez, a maior pressão sobre o índice veio da gasolina. Por outro lado, foi registrado um alívio mais significativo do que o projetado nos grupos de alimentos e saúde. Um acumulado em 12 meses, o IPCA atingiu 10,74%. Embora seja o maior nível desde novembro de 2003, a expectativa do mercado era de uma inflação ainda mais forte, o que impulsionou os ativos do país na última sessão. Já nos Estados Unidos, o CPI, índice que mostra o comportamento dos preços ao consumidor, veio praticamente em linha com o esperado, apresentando uma alta anual de 6,8%, o maior patamar em quase 40 anos. Também por lá, o preço da gasolina puxou o índice para cima no mês passado. Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 1,38% aos 107.758 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia com valorização de 0,74%, cotado a R$ 5,61. Além de acompanhar as novidades a respeito da nova variante do coronavírus, os investidores estarão atentos nos próximos dias às decisões de política monetária dos principais bancos centrais do mundo. Na quarta-feira, a expectativa é que o FED sinalize se acelera a redução do seu programa de compra de ativos. Lembrando que o aumento de juros por lá provavelmente deve acontecer apenas com o encerramento deste programa. No dia seguinte, o foco irá recair sobre as reuniões do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu. Hoje, o mercado prevê elevação de juros no curto prazo apenas no Reino Unido. Já aqui no Brasil, iremos acompanhar a divulgação de documentos que devem ajudar a esclarecer a trajetória da política monetária no país. A ata do Copom será publicada amanhã, trazendo mais detalhes sobre o tom mais duro adotado na última reunião do Comitê. E na quinta-feira será divulgado pelo Banco Central o relatório trimestral de inflação. Estes foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenha uma ótima semana, bons negócios e nos vemos amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho